Música Bom, antes de tudo precisamos definir o que de fato foi o cangaço, que é o título e tema do nosso grupo. Bom, o cangaço era um grupo, né, bando de pessoas, que era conhecido como cangaceiros, né. Esses eram sertanejos armados, que faziam justiças sociais, tá certo? Eles eram liderados por Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, certo? Esses sertanejos armados, né, os cangaceiros, devido à miséria e desesperança que percorria o sertão nordestino naquela época devido às condições da Primeira República, né. Eles começaram a atacar os grandes proprietários, né, em uma suposta justiça social, né. Então eles trabalhavam, agiam como justiceiros. Contradição de valores. Apesar de muitas das vezes apoiar os camponeses, vingando os mesmos, atacando os latimunniários e os perseguiram. Eles também se colocavam a serviço dos coronéis, perseguindo seus opositores. Isso causou uma mistura de admiração e medo pelos bandos, em que o povo, ora, atacavam os opositores, ora, os oprimidos. Em terceiro tópico nós temos cangaço. Único modo de vida possível naquele momento. A gente pode até julgar o bando, né, liderado por Virgulino. Entretanto, o modo de vida dos cangaceiros foi a solução encontrada pelos moradores da região, para enfrentar as dificuldades relacionadas ao contexto da Primeira República. Nesse período, as secas só estavam aumentando e agravavam ainda mais a situação da crise econômica, que foi provocada pela decadência da produção de açúcar, né, entre os principais produtos, entre outros também, né. E muitos naquela região tentavam ir para outros estados. Isso aconteceu entre o século XIX e o século XX. Cangaceiros, heróis ou vilões? Essa é uma pergunta que divide opiniões. Entre a parcela da população mais humilde, o povo mesmo, Lampião e seu bando, são vistos como heróis, justiceiros. Já pelas famílias tradicionais, donos de terras ou cangaceiros, são vistos como vilões. Esse fato fica ainda mais visível quando, em 1991, o município de Serra Talhada, em Pernambuco, fez um publicito sobre a construção ou não de uma estátua em homenagem ao Lampião. Como já dito antes, as famílias tradicionais foram contra e a população mais humilde a favor. Por fim, a estátua foi construída. A família fez o que devia fazer, né, porque mataram o pai dele sem necessidade. Minha mãe já morreu por causa dele, por causa dele, porque a polícia começou a perseguir eles e minha mãe ficou ruim do coração e morreu assim, de repente. Com 19 dias, mataram o meu pai. E ele que já estava em vista dela, saiu e vingava a morte do pai, né. Então, para mim, era... não sei nem dizer. Para mim, era tudo. Porque era um irmão, um bom irmão, né. Depois que entrou para o cangaço, não tinha gosto, não. Porque ele vivia naquela vida, não era a vida de gente. Achei ruim uma coisa de matar nele da forma que mataram. Matar ele como quem mata um bicho, tirar a cabeça. Isso a gente se faz com o couro, com o bicho bruto, não com o fulgente. E só mataram ele porque pegaram ele quase dormindo. Meu rifle atira cantando em compasso assustador. Faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador. Enquanto meu rifle canta, minha voz longe se espanta, zombando do próprio horror.